Música Amigo diz amigo, que tinha o mar da civil Amigo diz amigo, que tinha o mar da civil Amigo diz amigo, ali o cabate civil Amigo diz amigo, que tinha o mar da civil Deus no comando, homem fidalgo Deus no comando, você é com o Mangos Fernandes Deus no comando, homem fidalgo Deus no comando, você é com o Mangos Fernandes E a noite eu servo na terra vaiá E a noite eu servo na terra vaiá E na terra vaiá Pra mim e te que nem visão na mapa de mundo Na mundo de futebol Se o gulho diga o Mangos Amigo diz amigo, que tinha o mar da civil Amigo diz amigo, que tinha o mar da civil Diz alegado Diz alegado O Zébio de Tarbácio Diz alegado Diz alegado Obrigado ao gosto, o Mangos Fernandes Joia Mendes Eu diz mulher da Paris Deus no comando, homem fidalgo Diz alegado Eu do comando, você é com o Mangos Fernandes Com o povo Moisés Eu nasce, homem de terreno Uma visão, com o Fernando E tem o homem valente Diz alegado Diz alegado Diz alegado Deus no comando, homem fidalgo Deus no comando, homem fidalgo Deus no comando, você é com o Mangos Fernandes Deus no comando, homem fidalgo Deus no comando, você é com o Mangos Fernandes Deus no comando, homem fidalgo Deus no comando, você é com o Mangos Fernandes Krak Mika Krak Mika